Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 6 de março, diretor. Começamos o mês. Começamos o ano, né? Depois do carnaval. Agora vai começar. E hoje é dia da gente falar aqui mais uma vez sobre as notícias da semana. Muita coisa pra comentar, mandem perguntas. Pra quem ainda não sabe, os links, assim, pra quem quiser se aprofundar mais, alguma coisa que eu falei aqui, estão aqui embaixo na descrição. Se o diretor não esquecer, semana passada ele esqueceu. Aliás, eu quero dar um recado. Sexta-feira que vem eu não vou conseguir fazer o vídeo de notícias. Não vai ter vídeo no canal mesmo sexta que vem. Porque eu tenho... vai ter uma obra aqui. Que eu tenho que resolver umas coisas. Então eu não vou ter como fazer roteiro, gravar. Vou ter que ficar por conta de outras coisas. Então eu já peço desculpas. Eu não gosto de deixar dia sem vídeo. Quarta-feira também não vai ter. Porque quarta eu só coloco o lançamento quando for algum, assim, mais que o pessoal peça. Eu já fiz o Ozzy nessa quarta que passou. Mas no sábado... mas vai continuar. Vai ter vídeo sábado, vai ter no outro, vai ter na segunda também. Só pra o pessoal não ficar... Nossa, o que que aconteceu, né? Porque hoje você não pode parar um dia que a galera já acha que você... Né? Eu quero chegar, tipo, ao nível do... Sei lá, daquelas bandas, assim, que ficam dez anos sem gravar uma música. E as pessoas não se esquecem. E as pessoas não se esquecem. Depois volta, faz show nas pedidas. Aí vai. E show de retorno, né? Como a gente vai falar hoje. E só lembrando, hoje é dia 6 de março, cara. Faz sete anos que o chorão morreu direto lá. Você se lembra do dia? Não lembro. Acho muito. Passou muito tempo e... Grande chorão. Eu me lembro muito bem, só porque foi o dia que eu me mudei pra Praia da Macumba. Me lembro que eu tava fazendo a mudança e cheguei lá. Caramba, o chorão morreu. Mas é isso, aniversário do David Gilmour também, do grande Rich. E também, 23 anos atrás, eu estava no Teatro João Caetano, diretor, assistindo a gravação do Acústico dos Titãs. Olha que beleza. 23 anos. É, um monte de tempo. Uma vida, né? Agora tá aqui. Agora eu tô aqui. E o Mata Mosquito também. Vocês vão escutar um barulho. Mas é uma grande notícia, cara. O Gênesis está de volta. Você acredita nisso, cara? Gênesis vai voltar, cara. Eu não acreditava, não. Aliás, eu não acreditei nem quando o Phil Collins marcou aquela turnê, né? Que veio aqui. Foi um showzaço no Maracanã. Fez G2 no Allianz Parque. E agora o Gênesis vai voltar. Ele com o Tony Banks, o Mike Rutherford. Não vai ter o Peter Gabriel, nem o Steve Hackett. Mas isso já era esperado. Porque as últimas turnês do Gênesis foram só os três. Mas pra mim, tá ótimo. Eu adoro essa fase mais pop do Gênesis com o Phil Collins cantando. E também ele sempre manda algumas músicas também da fase do Peter Gabriel. Então pra mim tá bonito. A turnê vai se chamar The Last Domino. Né? Com ponto de interrogação no final. Eu acho que vai ser o The Last mesmo. E o Nick Collins, que é o filho do Phil Collins, vai tocar bateria. E a notícia é boa. O Phil, ele disse que vai tocar bateria quando ele se sentir bem. Então acho que pelo menos o dueto de bateria clássico no show do Gênesis vai rolar. Porque nas turnês anteriores, a última tem 13 anos. Era com o Chester Thompson, o grande baterista, que tocou com o Frank Zappa. Tocou muitos anos com o Gênesis e ele não foi chamado pra essa turnê. Então acho que o Phil vai ficar lá com o filho. O Phil, acho que pelo menos uma palinha ele vai conseguir fazer. E vai contar também com o Daryl Sturman, que também toca com o Gênesis há muitos anos. Toca nas turnês solo do Phil Collins. E o anúncio foi feito pela banda, sem nenhuma pompa, né? Tem uma foto lá que o diretor vai colocar que... Tá todo mundo sentado num sofá. Não teve nenhuma frescura. Foi num programa de rádio da BBC. Por enquanto eles marcaram oito shows no Reino Unido. Começa dia 23 de novembro em Liverpool. E termina no dia 11 de dezembro em Glasgow. Nos dias 29 e 30 de novembro vai rolar na Old Soul Arena, em Londres, né? E muita gente tá perguntando, e aí? Você acha que essa turnê vai rodar? Cara, eu acho que vai. Porque o Gênesis eles nunca fazem por menos. A última turnê deles, né? Que gerou um DVD fantástico, o End in Rome. Pra mim tem um palco mais bonito da história desses grandes shows. Então eu acho que eles não vão fazer essa coisa toda. Construir um palco maravilhoso pra fazer oito shows no Reino Unido. Então eu acho que eles vão rodar estádios, Estados Unidos, Europa. E como o Phil Collins disse que gostou muito de tocar na América Latina. Eu não duvido que chegue aqui no Brasil. E tomara que chegue. Seria muito legal. Porque realmente Gênesis é fantástico. Das maiores bandas do mundo. Do rock progressivo. Talvez seja a que eu mais goste. Não vou colocar o Pink Floyd. Porque o Pink Floyd tem aquela coisa. É rock progressivo ou não é, né? Tem muita gente que fala. Não, Pink Floyd é Pink Floyd. Não é rock progressivo. Mas assim, tirando o Pink Floyd. O Gênesis é a que eu mais gosto de escutar. Então fiquei bastante feliz. Eu acredito que essa reunião seja por conta do filho do Phil Collins. Você lê a autobiografia dele. Você vê que ele ficou muito afastado do filho. Enquanto estava bebendo demais. Então agora eu acho que ele está meio que querendo correr atrás do tempo perdido. Então eu acho que essa reunião é muito por causa disso. E o Phil Collins, ele falou para a BBC, quando ele... Falando da bateria, né? Era uma coisa que não estava mais dando certo. E tivemos que superar esse problema sem que eu tocasse bateria ao piano na turnê passada. E agora ele promete que vai tentar ao menos tocar quando puder, né? Então é isso, diretor. Bela notícia, né? Vai esticar, passar tempo com o filho, né? O máximo que der. Vai. E, cara, eu acho que a turnê, o Not Dead Yet, né? Que foi a turnê solo dele. Eu acredito que tenha sido a turnê de despedida solo. Eu acredito que essa vai ser a turnê de despedida do Gênesis. E, de repente, estava até falando com o meu amigo, o Fernando Neumar, que é o grande fã, o maior fã de Gênesis que eu conheço. De repente, depois ele encara uma temporada em Las Vegas para ganhar uma grana, sabe? Mas eu acho que essa coisa de rodar o mundo com um grande turnê vai ser a última chance. Se é que eles vão rodar o mundo, né? Não, vão. Porque, por enquanto, é só Reino Unido. E agora tem um fator coronavírus, né? Muitos artistas estão cancelando show. Estão impressionados. Se eu fosse listar aqui os artistas que cancelaram show essa semana, eu ia ficar o vídeo todo falando disso. Então, é uma pena, né? A gente não sabe nem se vai ter Olimpíada. Ah, não vai ter. Eurocopa. Eurocopa. Na Itália não tem mais outro? Pois é, né? Não sei. E shows anunciados, já que você não vai falar de shows que... É, já que a gente está falando do Gênesis, porra, isso aqui também é fantástico. Nesse tipo de coisa não vem ao Brasil. Pet Shop Boys e New Order vão fazer uma turnê em conjunto. Essa notícia é até diante do Carnaval, porque na sexta-feira passada eu não gravei vídeo, mas eu fiquei tão feliz que eu estou falando aqui. É uma turnê pela América do Norte. São dois shows completos, um de cada banda, e eles vão se revezar noite a noite para ver quem é o headliner, né? E são 11 shows. Começa dia 5 de setembro em Toronto e termina 2 de outubro em Los Angeles. No dia 12 de setembro vai rolar o show no Madison Square Garden em Nova York. É a The Unit Tour. E falando de música brasileira, Zélia Duncan e Paulinho Mosca anunciaram uma turnê em conjunto, né? Eles sempre foram muito próximos, a Zélia sempre cantou muitas músicas do Paulinho Mosca, já gravou, já cantou em shows. E agora é a turnê que vai se chamar Um Par Ímpar, que vai correr o Brasil durante o ano de 2020, no momento em que eu gravo, não tem nenhuma data anunciada. E os filhos do Paulinho da Viola anunciaram uma turnê em homenagem ao pai. Não vai contar com a participação do Paulinho da Viola, se chama Coisas do Amor, estreia dias 14 e 15 de março no Sesc, 24 de maio em São Paulo, ingressos entre 12 e 40 reais. A Beatriz Rabelo, grande cantora, já participou de musicais, acho que ela fez o Sassari Cando, também cantou backing vocal com o Paulinho da Viola. E o João Rabelo, que está lá tocando lindamente o violão nos shows do Paulinho da Viola. Então vai ser uma grande turnê, tomara que também chegue aqui ao Rio para a gente prestigiar. Luizão, disco da semana, o que está rolando? Disco da semana, eu não tenho aqui o disco físico porque ainda não foi lançado, ainda não chegou às lojas, eu queria até saber se vai chegar, porque hoje, né... Vai bater a capa aí na tela? Se o diretor colocar, vai ter. Está aí, ó. Caetano Veloso e Ivan Sacerdote, já me falaram para eu comentar esse disco no canal, o nome do disco é esse e é a dupla, o Caetano e o Ivan, bom, o Caetano dispensa apresentações, o Ivan Sacerdote é um grande clarinetista e eles gravaram, não sei se foram nove ou dez músicas do Caetano, em versões assim bem... o diretor vai adorar esse disco, aquela coisa bem tranquila, o Caetano no violão, o outro no clarinete, até a participação do Mosquito, tocando cavaquinho e cantando em duas faixas e eu gostei muito do repertório porque ele mistura, assim, algumas músicas mais conhecidas, como trilhos urbanos, por exemplo, com coisas mais obscuras e que eu adoro, por exemplo, aquele Frevo Axé que foi gravado pela Gal e o Caetano gravou, pô, foi no Zinzi, eu acho, ou no Abraçassa, agora eu não me lembro, ele gravou num dos dois ao vivo, né, ele tocava no show e tem aqui, e também do Aquele Frevo Axé tem a música Você Não Gosta de Mim, que a Gal gravou no disco, que eu acho que é de 98, que é do Caetano, e o Caetano nunca tinha gravado, é uma música belíssima, aliás, esse disco, Aquele Frevo Axé, é uma coisa maravilhosa, só que foi lançado em 98, na época que a Gal não tava muito na moda, digamos assim, com o pessoal mais jovem, então se você gosta da Gal e nunca escutou esse disco, pode escutar, que é muito bom. E também tem músicas, assim, desconhecidas, por exemplo, Manhatã, que eu adoro estar no, no, nesse disco, Grandes Improvisos, do Ivan Sacerdote, Minha Voz, Minha Vida, como eu falei, o Mosquito participa lá no Cavaquinho, cantando em duas faixas, onde o Rio é mais baiano, que é do disco Livro, do Caetano, e também no clássico, Desde Que o Samba é Samba, né? O show vai chegar ao Rio agora em março, final de março, vai ser, acho que 27, 28 de março, no Vivo Rio. Isso aí, eu vou nesse show. Ô, Luizão, lançamentos anunciados, o que que tá rolando? Lançamentos anunciados, o Deep Purple anunciou o álbum Woosh, W-H-O-O-S-H, ponto de exclamação, sai em junho, no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? É o 21º disco de estúdio do grupo, foi produzido pelo Bob Ezrin, tem 13 faixas, a turnê começa no dia 31 de maio, em Moscou, e termina 28 de outubro, em Amsterdã, tem intervalo em agosto e setembro. Por enquanto, só a Europa foi anunciada, daqui a pouco anuncia outros lugares. A Lady Gaga anunciou o disco Cromática, que é o sexto disco dela, sai no dia 10 de abril, ainda não tem capa revelada, nem os nomes das faixas, e entre algumas declarações enigmáticas, ela disse, eu vivo em Cromática, é onde eu vivo, eu deletei a terra, a terra está cancelada, diretor. A turnê começa no dia 24 de julho, em Paris, só em grandes estádios, depois passa por Londres, no estádio do Tottenham, Toronto, Boston, Chicago, e termina em Nova Jersey, no East Rutherford, no estádio, no MetLife, no dia 19 de agosto. Ruffles Wayne Reiter, que eu amo de paixão, também anunciou um novo disco, vai sair em abril, dia 24 de abril, Unfollow the Roots, o primeiro single, Dancer in Distress, já foi divulgado, e é o primeiro disco pop dele em oito anos, o último foi o Out of the Game, de 2012, mas ele fez muita coisa, nesse período, ele fez uma ópera muito bacana, Prima Dona, também gravou um disco recitando Lacionetos, do Shakespeare, então é um artista que eu gosto bastante, eu me lembro que eu assisti um show dele no Brooklyn, no Prospect Park, e no final consegui lá entregar o Stonewall Celebration Concert, do Renato Russo, porque eu acho que os dois artistas têm tudo a ver, eu acho que se o Renato fosse vivo, ele seria muito fã do Ruffles Wayne Reiter. E o Paul Heller anunciou o disco On Sunset, mais um, ele lança muitos discos, é o seu 15º trabalho solo, sai no dia 12 de junho também, o último foi o True Meanings, que é Sublime, um deleite de 2018. E o documentário do The Past Mode, que passou nos cinemas, chega ao Blu-ray, DVD e CD duplo, em março. O documentário que passou no cinema é Spirits in the Forest, é sobre a relação de alguns fãs com a banda. Assim, eu não vi, mas a proposta não me interessou, porque eu gosto de ver o show completo, não gosto de ver esses documentários com música cortada, mas a notícia boa é que no box vai ter o documentário e vai ter o show completo da Global Spirit Tour, que foi gravado em Berlim, direção do Anton Corden, não sei se é assim que se pronuncia, né? Que é aquele clássico, né? Que dirige muita coisa do U2, do próprio The Past Mode, trabalhou com Joint Division também, e no box também vai ter o CD duplo com a íntegra do áudio do show. E o Death Leopard anunciou um Blu-ray com o show do disco Hysteria, né? O show aconteceu em dezembro de 2018 na Old School Arena, em Londres, e também vai ter uma edição especial com outro show completo que rolou em Las Vegas, né? Da mesma turnê eles cantam o disco completo e mais um bando de sucesso, que sai no dia 24 de abril. Isso aqui não é um lançamento anunciado, mas é sempre bom falar de ACTC, e eu já até falei isso, mas agora foi mais ou menos, não digo confirmado, porque não é nada oficial, mas falaram mais uma vez que o Malcolm Young vai participar do disco novo do ACTC, é uma informação do Dee Snider, do Twisted Sister, ele meio que virou um porta-voz do ACTC, ele sempre dá as notícias do ACTC, ele falou ao radialista Eddie Trunk, ele jantou com o Brian Johnson na semana passada, e o Brian Johnson lhe contou a novidade, o Malcolm Young vai participar com alguns riffes dele que estavam guardados, né, eles aproveitaram para o disco, e ele disse que a banda está em estúdio com, ele não falou, não é a primeira formação, porque o ACTC teve muita formação, mas ele chamou de formação clássica da banda, então deve ser aquela que eles fizeram lá, o show em Buenos Aires, vieram ao Brasil, né, sem o Malcolm Young, naturalmente. E já que a gente está falando de bandas com relação conturbada entre integrantes, né, que é o caso do ACTC, eu quero falar do Public Enemy, diretor Flavor Flav foi demitido da banda essa semana por conta de divergências políticas, né, você vê realmente como o negócio está chegando. Após 40, quase 40 anos, ele foi demitido porque discordou de um show num comício do Bernie Sanders, né, que era num comício do pré-candidato democrata, né, à presidência dos Estados Unidos, e o Chuck D, que é um dos integrantes do Public Enemy, ele participou desse comício com outro nome, era Public Enemy Radio, né, que é meio que um projeto paralelo, mas leva o nome Public Enemy, o Flavor Flav não gostou e foi lá tirar satisfações, eu acho que entregou até uma notificação judicial pro Chuck D, aí ele foi expulso da banda. Luizão, livro da semana. O livro eu tenho físico aqui, eu vou mostrar até dois. Gostei. Uma semana de carnaval eu tive uma alegria imensa. Em 1996, eu estava estudando pro vestibular e eu tive o melhor professor de história da minha vida num cursinho que eu fiz, que foram poucas aulas no PH, que era o Luiz Antônio Simas, né, e ele comenta no Sport TV, deve ter uns 15 livros lançados, e durante o carnaval eu aproveitei pra ler o último livro dele, O Corpo Encantado das Ruas, e a única coisa que eu posso falar, leia o livro, ainda mais se você for do Rio de Janeiro, né, porque são muitas histórias interessantes, ele faz aquela vibração bem carioca mesmo dos botiquins, dos estádios, tudo que tá acontecendo com os estádios, né, o povo que tá afastado, não tá mais podendo assistir, pelo menos ao vivo lá, né, o Escola de Samba, então é uma leitura, assim, fascinante. O jeito que ele escreve, tem um capítulo que esse eu achei delicioso, que ele fala sobre essa mania de alguns restaurantes, restaurantes da Dias Ferreira, diretor, por exemplo, que vai servir, sei lá, uma azeitona com um azeite, aí coloca três linhas pra explicar azeitona, azeitona envelhecida de barra mansa com o azeite de Portugal que foi colhido, não sei, é isso. Então, cara, eu me mijei de healing desse capítulo, é sensacional, então é uma leitura muito curta, são pequenas crônicas, são quantas aqui? Ah não, não tem, ah não, tem numerado sim, são 42 crônicas, assim, você lê rapidamente e quando você termina você tá com vontade de ler de novo. Então eu queria mostrar e aproveitando, esse livro aqui tá aqui atrás de mim, é uma das minhas bíblias, é dele também, Dicionário da História Social do Samba, que ele escreveu em parceria com Ney Lopes, e esse livro é um dicionário, como diz, mas sabe aquele dicionário que você lê do início ao fim? Porque não é aquilo, ah, deixa eu ver, não, são histórias, assim, sensacionais, inclusive ganhou o prêmio Jabuti de não-ficção em 2016, esse livro, então eu também recomendo. Ele me lembra muito, por exemplo, aquele Hélia Carioca do Rui, do Rui Castro, que é uma enciclopédia de Panena, você pensa, pô, uma enciclopédia não, mas cada nome que ele cita, cada lugar, é um texto saborosíssimo, muito bacana de ler, o que é o caso desse Dicionário da História Social do Samba. Então, pra quem se interessa, vale a pena. Eu já li ele de Cabarraba e hoje serve como livro de consulta. Então, por exemplo, abri aqui, Lundu, antigo gênero brasileiro de música e dança, nas origens era dança de passou, então você tira muitas dúvidas, coisas que a gente escuta e falar, mas não sabe exatamente o que é. Então tá recomendado aqui do professor Luiz Antônio Simas, inclusive eu tirei a foto com ele e muita gente falou, pô, entrevista o professor, eu fiquei impressionado quanta gente me segue no Instagram que foi aluno do Simas. E quando eu falei com o Simas que eu fui aluno dele em 1996, ele falou, cara, você foi da minha primeira turma, então fiquei mais feliz ainda. Muito legal, Luizinho, muito legal. E indicação da semana tem? Indicação da semana tem. Ah, não, indicação da semana geralmente eu não tenho, o disco físico, tudo. Nesse caso, eu vou indicar uma banda que eu já falei muito aqui no canal, é uma banda até que já tem uma estrada percorrida, mas eu queria tanto falar aqui, porque geralmente na indicação eu coloco uma galera que tá mais começando mesmo. Não é o caso dessa banda, mas eu quero falar. Escalene, banda que fez um show arrebatador no Rock in Rio. Agora eu nem me lembro, acho que foi 2017, é que passa tão rápido, né? Eles lançaram o EP Sessão Respiro. No ano passado eles lançaram um disco, Respiro, e esse EP que tem nos serviços de streaming, o link do Spotify tá aqui embaixo, tem cinco músicas desse disco, que foi lançado em 2019, e mais duas de discos anteriores, e foi gravado numa sessão de estúdio, tudo ao vivo, e eu destaco duas faixas aqui que eu gosto muito, que é a Sombra, né, que é do disco mais recente, não a Sombra, é a Sombra. E Furacão, que é do disco Ether de 2015, que eu também gosto bastante. Mas é um YouTube, o que que tem de bacana? Muita coisa, a gravação rara do Nirvana de 1988 surgiu na internet essa semana, bem no início da carreira, um show no dia 28 de dezembro de 1988, sem o David Grohl ainda, acho que era o Chad Shannon, né, que foi o primeiro baterista, o Kurt Cobain lá, bem diferente, foi um show no The Underground, em Seattle, a música é School, que seria gravada no ano seguinte no disco Bleach. Então, todos os links, vocês sabem que eu falo aqui do YouTube, tá aqui embaixo, é só clicar que você vê o vídeo. Noel Gallagher lançou a faixa Come On Outside, que estará no EP Blue Moon Rising, que sai agora, no dia 6 de março. Eu gostei muito dessa faixa, assim, há muito tempo que ele não lança uma faixa mais parecida com o som tradicional dele, essa é... Inclusive, eu vou fazer a resenha sobre essa EP, eu não vou conseguir colocar no ar na sexta que vem, por causa dessa obra que eu falei no início do vídeo, mas na semana que vem, pra compensar na quarta, a gente faz um vídeo sobre esse EP. Johnny Marr, já que a gente tá falando de Noel Gallagher, o Johnny Marr se juntou ao Supergrass pra tocar o sucesso do The Smiths, foi durante um show da turnê de reunião do Supergrass em Manchester, na semana passada. Eles tocaram Some Hits The Sky, que é do Supergrass, e depois Please, Please, Please Let Me Get What I Want. E eu achei muito curioso, eu tive um sonho essa semana direto, sabe qual foi? Qual? Eu tava no Imperator pra assistir o show da turnê Osso Que Eu Digo Nossa Ninguém, o Zenger ajudava aí, que gerou o Ticalife imediato, eu fui na gravação e eu ia assistir de novo esse show, e não era com os integrantes hoje não, era como se eu tivesse na época, né? Viajou no tempo! E quem ia abrir o show? Ia ser Black Crowes, com participação do Jimmy Page, e o Supergrass. Supergrass. Eu vi um trechinho do Supergrass, eu acordei, o alarme tocou direto. Pô, que dei mole, né? Hoje continua. Faria até resenha se eu tivesse visto os shows todos. Ah, continuando, o The National, que cancelou shows essa semana por causa do coronavírus, regravou um clássico do In Access, o Never Tears Apart. Eles gravaram como um single beneficente, né, por conta daqueles incêndios todos, né, na Austrália. E o disco que vai ter essa música se chama Sounds for Australia, sai nesse mês com participação do The National e de outros artistas também, como a Martha Wemwright e o Damien Rice. E o Iggy Pop divulgou um videoclipe de uma música escrita pro belo Lou Reed, que tá no disco Free. Eu fiz a resenha no ano passado, quem não assistiu, procure aí que vai achar. A música, na verdade não é uma música, né, ele recita uma poesia com um instrumental lá, um sax. É We Are The People. E é muito bacana, assim, eu gostei. Você fica quatro minutos filmando lá o rosto do Iggy Pop em close, é uma coisa bem interessante. E pra finalizar, o Nick Mason adiantou uma faixa do DVD que vai sair no dia 17 de abril. Em março vai passar nos cinemas da Inglaterra. O Live At The Roundhouse, eu já falei sobre ele aqui num vídeo de notícias, que ele canta... Ele canta não, né, ele toca e tem uma banda lá. Músicas dos primórdios do... Eu ia falar do Led Zeppelin, do Pink Floyd. Inclusive a música que ele liberou é um clássico dos primórdios do Pink Floyd. Que é Set The Controls For The Heart Of The Sun. E tem um link pra você assistir aqui embaixo. E, Luizão, pra fechar aqui, pergunta da semana, o André Matos quer saber. Luiz, em sua extensa bagagem de shows, qual foi o show que você esperou mais tempo na fila? Porque pra você pegar grade do show do Paul McCurley, por exemplo, há pessoas que pegam dois dias na fila. Uma droga por lá. Já sem bíblia eu fiquei. Ficou, né? Fiquei três dias. O pessoal vai acreditar, né? Óbvio. O André Matos. O André Matos é um grande amigo do canal. Ele... Inclusive é grande fã do Johnny Mike. Inclusive... Aqui. O que me deu isso aqui? A nossa plaquinha aqui. Esse aqui também, né? Não, não, não. Esse daí foi um outro amigo que mandou um livro. E... Cara, você deu o exemplo do maior perrengue que eu peguei num show. O que foi o Paul McCurley. Primeira vez que eu vi ele no Beira Rio. E eu... Cara, o perrengue pra mim se resumiu a chegar no exato momento em que os portões estavam abrindo. Aí eu cheguei. Aí como eu cheguei cedo, eu consegui ficar bem na grade mesmo. E sei lá, o show demorou umas quatro horas pra começar. Eu fiquei lá e assistia na grade, tudo bonitinho. Mas esse foi o máximo. Cara, assim, eu acho que cada um que sou cada qual, sabe? Mas ninguém vai me ver aqui numa fila pra entrar num show horas antes do show começar. Porque eu tenho quatro hérnias de disco na minha lombar. Não consigo ficar muito tempo em pé. E também, cara, acho que eu tenho mais o que fazer, entendeu? Não tem nenhum show que você ficaria? Ah, não. Sabe por quê? Pra mim, o mais legal do show não é ficar vendo o artista lá, nossa, cuspindo em você. Eu acho que, sei lá, você de repente encontrou um amigo que tá lá um pouquinho mais de lado. Você se dá vontade de ir ao banheiro, você vai lá ao banheiro. Se quiser comprar uma cerveja, você come uma cerveja. Eu sofro, assim, de claustrofobia de shows, entendeu? Eu odeio me sentir preso. Eu me lembro que eu assisti um show do U2, da Vertigo, no Morumbi. Eu assisti um no Gramado e um na Arquibancada. Cara, Arquibancada, eu me lembro que eu sentei lá. Eu tive que ficar umas cinco horas sem poder ir ao banheiro, sem poder comprar nada. Praticamente sem me mexer. Porque se você saísse, você não voltava, né? E eu acho isso muito desagradável. Eu acho que o show é pra você curtir, você entrar na onda. Não é pra você transformar aquilo numa missão. Porque senão, não tem a mínima graça, né? Eu me lembro um show do R.M. Pô, esse eu assisti na grade, mas foi na Via Funchal. Então, eu vi a Funchal menorzinho, tudo. Então, eu pude assistir na grade, mas eu pude comprar uma cerveja, pude ir ao banheiro. Então, foi tudo divertido. Então, pra mim, o show é isso. Esse negócio de ficar na fila, cara. E, pô, é foda, né? Aquela galera que ainda fica na fila, fica cinco dias, aí o portão abre, ela desmaia. Porque passou mal, ou seja, não vê nada, né? Então, eu acho besteira. Mas, cada um que saiu cada qual. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, sexta-feira que vem não vai ter vídeo, nem quarta. Mas, na semana que vem, na quarta, eu vou fazer a resenha do EP do Noel Gallagher. Na quarta da outra semana, a gente vai ter vídeo sábado. Eu não sei. Amanhã, é... Conversa de Botiquim, né, diretor? Muito legal. Ah, não, amanhã é série. Não, amanhã é conversa de Botiquim. O que tiver, amanhã é... Acho que amanhã é ano. É conversa de Botiquim de uma hora e meia. A gente vai continuar com vídeo sábado, segunda, vai ter top five. Semana que vem, só quarta e sexta, que eu não vou poder aparecer. Mas a gente compensa depois. E, pra finalizar o vídeo, já que a gente começou falando de Genesis, eu quero indicar um vídeo do início do canal, que eu acho que ninguém viu, que foi sobre a última turnê do Genesis, o When in Rome. Eu falo sobre o DVD, que foi gravado em Roma, que eu falo que, pra mim, é o palco mais bonito da história desses grandes concertos. O show é fantástico. Eles misturam lá a fase progressiva com a fase pop, sabe? É tudo lindo. Pô, os fogos de artifício lá em Invisible Touch. É uma coisa, aquela classe no palco. O Phil Collins ainda tocando bateria pra cacete em mais da metade do show, junto com o Chester Thompson. Então, quem não viu, veja esse vídeo, porque eu gostei muito de gravar. É um dos DVDs que eu mais assisto na vida. Ele tá naquele time meio que David Gilmour, em Pompeia, o The Kier, que é o recente, que saiu. Então, vale a pena você assistir o vídeo e o DVD também. E é isso, xereto. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.